Estou a ficar linda Obrigada Na School For you English for you School English for you É assim o nome dela A frase é Ok Today I go Como é que se diz para? É For From Small Ah tu Today I go to the English class Ok é tu For é outra cena Acho que é para For Não sei Eu tinha lembro do meu cabelo Pronto Ok já sei Eu E a tomatinha Eu usei este Já tem há muito e muito tempo Quer dizer Onde é que está a prancha E a prancha está aqui É está aqui É brownie sent Hair Sim Estou em inglês Continua Ok Como é que se diz depois? Depois Vou tentar visualizar os meus cadernos Depois 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 Ou before Não Depois Depois After Que é tudo do filme Ok After Ok Then And then Ok And then I'm going In E depois, eu vou em inglês, em casa, 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 em Home, with my hunk, with tudo, e eu falei de tudo, de facto. Ok, malta, eu acho que eu vou começar a ter aulas de inglês com vocês, ok? Tipo, eu adoro, vocês são mais novinhos que eu e sabem, tipo, bem inglês, continuem. Estou no bom caminho. Estão perfeitos, adoro-vos, continuem. Estão a levar o olho, tenho que pôr os meus olhos. Eu sou mais bem que a Fê, I'm sorry. Não, não sei, namorado. Ai, meu Deus. Dica da asneira em inglês. Mas olhem, é minha defesa, eu não estudo em inglês, eu estressava, eu não consegui estudar. Então. Eu não tenho culpa. No, I don't have a boyfriend. No. Boyfriend está no futuro. O meu boyfriend está no futuro. Está à minha espera. Mas está lá no futuro ainda. Pronto, então vamos aprender aqui todos juntos. Todos juntos. Boyfriend. 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 Verú estar. Has. Não. Be, was, been. Be, was. Was. Está. Não é Verú estar. Ser ou estar. Was é passado. Ah, be, was, been. Tu é been? Eu não sei, fofis. Eu só estou pela lógica da minha cabeça. Isso eu tenho.